Olá pessoal, eu estou aqui hoje com a Maíra Gaiato, psicóloga, analista do comportamento, obrigado. E a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre estratégias do tratamento da parte não medicamentosa do espectro autista, que para mim acho que é a mais importante, sempre a terapia medicamentosa posterior de uma intervenção no autismo, mas a gente está aqui para entrevistar a Maíra, que tem aí milhões de seguidores, milhares de seguidores pelo Brasil, para a gente é um prazer receber aqui em Vitória e a gente vai conversar um pouquinho sobre a análise do comportamento. Primeiro, obrigado, bem-vinda Vitória, eu queria estar perguntando assim, o que é a análise do comportamento? Bom, a análise do comportamento é uma ciência, é uma ciência que baseia todos os tratamentos com comprovação científica no autismo, que baseia a terapia comportamental, que baseia a terapia baseada no modelo Denver de intervenção precoce. É uma ciência porque ela tem comprovação científica, porque ela tem método, ela tem procedimentos, ela tem artigos, ela tem passos, etapas, então ela é a Applied Behavior Analysis, análise do comportamento aplicada, aba, então o que vocês ouvirem por aí sobre qualquer um desses termos quer dizer a mesma coisa, quer dizer terapia comportamental. Como que ela funciona? Ela funciona identificando todos os sinais, os atrasos comportamentos do desenvolvimento ou comportamentos que não estão adequados para um desenvolvimento padrão para aquela idade. Então identifica quais comportamentos indesejados a gente precisa retirar do repertório comportamental da criança e quais comportamentos desejáveis a gente gostaria que aquela criança tivesse naquela idade e que ela não ainda não adquiriu. Excelente. E a gente passa a fazer um plano terapêutico para estimular essa criança, para estimular o tratamento dela baseado em terapia comportamental. Bacana. Uma dúvida que eu sempre, os pais trazem muito para a gente na Neurologia Infantil, é a quantidade que se começa, já que a gente tem uma medicina e uma terapia baseada na análise do comportamento, como que se começa com essa criança e qual o número de horas que essa criança se adapta? É a organização realmente do analista ou eu já posso estar pedindo inicialmente uma quantidade X de horas base para eu ter um tratamento mais efetivo? Já pode, de cara. A gente não pode perder muito tempo com o tratamento da criança. A gente já precisa, de cara já precisa dizer, precisa de aba, precisa de terapia comportamental, precisa de no mínimo 15 horas semanais que são... Isso é importante. 15 horas semanais que é a base de começo. É a base. E a base do tratamento do autismo é a terapia comportamental. Não adianta só fazer fono, não adianta só tomar remédio, não adianta só fazer integração sensorial. Tudo isso é importante, mas a base de sustentação, de um bom trabalho, de um bom tratamento são muitas horas de intervenção comportamental. Os artigos pedem 15 horas de terapia. Então, de cara você já pode solicitar isso. E se a criança não tem diagnóstico? E se ela tem só uns traços? A gente pode pedir também? Sim. A gente pode e deve. A gente não precisa esperar esse atraso ficar gigantesco. A gente não precisa esperar, pagar pra ver se vai ter um atraso superior ou inferior ao que a gente imagina. Se tem algumas coisas diferentes do que devia pra aquela idade, já precisa de terapia comportamental. Sendo autismo, não sendo autismo. Pode ser um atraso qualquer, mas veja, todo atraso é muito grave pro cérebro. Significa que o cérebro não tá funcionando de um jeito padrão. Não tá caminhando numa linha como a gente entende que o desenvolvimento infantil tem que ser. Né? Verdade. Mas a análise do comportamento sendo base dentro da psicologia, né? A análise do comportamento é importante também a agregação de terapia ocupacional, na verdade, do fonoaudiólogo. Sempre. Do psicopedagogo. Sempre. É um conjunto de fatores que faz o sucesso. Mas a gente precisa ter uma equipe alinhada que discuta o caso, que converse. Todo mundo tem que fazer procedimentos que sejam no mesmo objetivo. Não adianta um trabalhar um item e não conversar com o outro e cada um fazer no seu espaço coisas aleatórias. A integração, quem ganha é o paciente, né? Totalmente. Eu sempre falo que é todo mundo mexer a panela ali pelo mesmo lado, não é verdade? Exato. Quem ganha é o paciente. Exato, exato. E não esperar todos concordarem ou todos dizerem, porque muita gente diz, não, não precisa ainda. Verdade. Pode esperar mais um pouquinho. Não espera. Sabe por quê, Tiago? Porque assim, são marcadores muito sutis que a gente nem sabe que uma criança de um ano precisava fazer, que uma criança de dois anos precisava fazer. E se ela não faz, isso são pré-requisitos para outros. E às vezes a gente busca na internet um checklist para preencher. Verdade. Ah, deixa eu ver. Mas a minha criança olha nos olhos, ela imita, ela interage sim, só que ela faz isso um pouquinho menos do que devia para a idade. Ela não é uma incapaz. Uma criança com autismo não é incapaz. Ou uma criança que tem traços do espectro não é incapaz. Ela só faz tudo isso um pouco menos. E a gente precisa forçar, potencializar para ela fazer um pouco mais e alcançar, quem sabe, um dia os pares da mesma idade. Então assim, análise do comportamento é a via de excelência de base. É, é padrão ouro no tratamento do autismo. No mundo. No mundo. No mundo. As pesquisas já aprovaram isso. Para a terapia no espectro autista. É. Não precisa inventar. As terapias já tem comprovação científica. Os artigos já provam que é isso. Então a gente não precisa arriscar coisas com o cérebro do nosso filho. Vamos fazer o que a gente já sabe que funciona, né? Verdade. Maíra, obrigado. Obrigada a você. A gente vai estar postando outros vídeos aqui, esclarecendo mais sobre análise do comportamento. Obrigado. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.